Salve, salve galera, RyzenGaming na área com mais um vídeo aí pra vocês, a gente vai fazer uma gameplay maroto aqui, a gente vai rodar no mapa RC, nós estamos aí com a Scania P, né, aquela reedit lá do Eugênio, né, Scania original do jogo aí com melhorias, nós estamos usando um adicional de chassi rebaixado aí pro 4x2, né, o chassi low deck, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o reboque vai sendo o reboque Metalesp da oficina Steam, né, do Lucas Santana, e o som, mano, é o som do Capitan, vai estar deixando o link também aí, tá ok? Então espero que vocês curtam, bora lá, né, nós estamos carregados aí com pallets, a viagem vai sendo lá pra Imperatriz, vou abrir um mapa aqui pra vocês ainda acreditar, a gente tá em Teresina, a gente vai pra Imperatriz aí, espero que vocês curtam a gameplay, vai ficar um pouco longa, mas é isso aí, RyzenGaming valeu, curta o vídeo, e eu fui, valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.